Olá pessoal, este é o canal FENDS TRANSITOR, sejam todos muito bem-findos. CNH adição de categoria, este é o vídeo 997 do canal FENDS TRANSITOR, então solta a vinheta. O DETRAN do Paraná mostra como incluir nova categoria na sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Podem solicitar a alteração ou inclusão de categoria dos condutores ou permissionários que possuam CNH cadastrada no DETRAN do Paraná, que desejam incluir categoria ou habilitar-se para a condução de veículos de outras categorias, desde que não tenham cometido infração grave ou gravíssima, por ser reincidente em inflações médias durante os últimos 12 meses. Para os candidatos que exerçam ou venham a exercer atividade remunerada ou transporte de bens ou pessoas, será obrigatório subterter-se a avaliação psicológica específica. Avaliação psicológica EAR EAR Exerce atividade remunerada Saiba o que é Os candidatos ou condutores que exercem ou desejam exercer atividade remunerada ao volante, isto é, os que recebem pagamento ao prestar serviço de transporte de pessoas ou bens para pessoas físicas e ou jurídicas, como por exemplo, carreteiro, fretista, taxista, motofretista, mototaxista, motorista de van, motorista de ônibus, motorista de transporte de valores, motorista de transporte e emergência, de acordo com a resolução 168 barra 04, artigo 4º, parágrafo 1º e artigo 6º, parágrafo 2º do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, está obrigado a declarar essa condição perante o órgão de trânsito para fins de constar o registro do EAR. Exerce atividade remunerada no campo de observação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Exigências Categoria A, deverá estar habilitado em qualquer uma das demais categorias. Categoria C, deverá estar habilitado no mínimo a um ano na categoria B. Categoria D, deverá ser maior de 21 anos e estar habilitado no mínimo a dois anos na categoria B ou um ano na categoria C. E a categoria E, deverá ser maior de 21 anos e estar habilitado no mínimo a um ano na categoria C ou na categoria D. Documentos necessários CNH, o documento oficial com foto e CPF Documentos oficiais com foto São considerados documentos oficiais de identidade as carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas secretarias de segurança, pelos corpos de bombeiros, pelas polícias militares, pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional, tais como ordens, conselhos, etc. Carteira de identidade, o RG Carteira de trabalho e previdência social, a CTPS Carteira de órgão ou conselho de classe, tais como OAB, CRM, CRP, etc. Certificado militar, carteira nacional de habilitação, a CNH com foto, passaporte, carteiras expedidas por órgão público e por lei federal valem como identidade. O comprovante de residência original, ponta de luz, água ou telefone, emitido há no máximo 90 dias. E a captura da imagem, a foto e a coleta da digital, a biometria, será realizada no Tetran do Paraná após a confirmação do pagamento da guia. Locais de atendimento O serviço de alteração ou inclusão de categoria é oferecido tanto na capital quanto em diversas cidades do interior. Unidades de atendimento O Tetran do Paraná possui 101 a 5 construções regionais de trânsito, as siletrans, e 211 postos de serviço de trânsito, vinculados a elas e mantidos em parcerias com as prefeituras em todo o Estado. Também estão disponíveis unidades das ruas da cidadania de Curitiba, unidades volantes autônomas e informatizadas, o Tetran Móvel, que levam o serviço do órgão às mais diversas localidades paranaenses. Como solicitar Para condutores do Paraná, basta comparecer a siletrans mais próxima com sua CNH e dar entrada no processo. Caso seja de outro Estado, deve apresentar também um comprovante de endereço. Tire suas dúvidas. Se ficou com dúvidas, fique à vontade e escreva nos comentários que iremos respondê-lo em breve. O canal Fênix Trânsito tem todo o material didático e pedagógico e vídeos inteiramente grátis para a prova teórica do Tetran. Acesse o canal Fênix Trânsito. Educação e segurança para o trânsito. E depois? Fênix Trânsito. E aí